Se ter um anel com diamante já não é das coisas mais baratas, imagine só ostentar um de 59,60 quilates no dedo. O Instituto Gemológico da América classificou o Pink Star como a maior gema da categoria e a partir de agora o preço dele é de nada menos do que 71,2 milhões de dólares. Esta foi a soma recorde obtida no leilão realizado em Hong Kong. A joalheria internacional da Sotheby's, que realizou o leilão, chamou a venda de histórica. Os lances começaram com o preço de 56 milhões de dólares. A venda durou cinco minutos, até que um comprador apresentou a oferta vencedora por telefone, o que provocou aplausos. O Pink Star é um oval brilhante extraído de um diamante em estado bruto de 132,5 quilates, encontrado pelo grupo especializado The Bears, na África, em 1999. De acordo com a Sotheby's, ele foi talhado com grande cuidado. Foram necessários quase dois anos para revelar este magnífico diamante.